O Pedro não vira no fogo O fogo? Cadê galera? Tá a porra mano, tem... Mano, olha o cara lá voando véi Tá a porra véi O cara tá com a perna pendurada no bagulho véi Agulhas negras Quem? Da onda Agulhas negras Não, não é águilas Meu pau negras Ai agora eu gostei Nem essa o brancão Águilhas negras Por que é águilhas negras vei? Porque é águilhas negras Ô Vitz, vai avançar ou não? Desaparecido Vai Vitz Vai senão eu vou f*** teu c*** Sai da frente e tal Sai da frente desgraça Seu gordo Obrigado Meu Deus Ai mano, f***u tudo aqui véi O cara tá mocado dentro do bagulho Vitz, entrando bomb Entrando bomb, entrando bomb Entrou, f*** os cara véi Não f***u Tá dentro do bomb Eles vão comer tudo no VTR Cuida Ele vai até c*** no pau dos cara véi Fazer que nem eu visse no vídeo do Jão Dita porra Falei que f***am por F***am por estrada ainda O cara tava mocado na caixa Vocês tudo Vai dar o c*** vocês tudo Ai o c*** eu do Sabe que eu gosto Também queria, fecha ai Você ta mais perto, eu to no meio da game O meu online você é bot Fecha ai Que que é a duda Sem ainda Better Não falo assim que a minha namorada Sai fora dai Sai fora dai Tá falando assim com a minha namorada Te dá uns tapa na bunda F***s Tem cu, tem cu é pr sehe tem coisa pra dar porra fode tudo vizera fode tudo aqui véi fode vizera o deserto cantando o deserto pega o cara véi aonde fode fode o cara fode o cara vamos foder vamos foder aonde onde aonde que tá porco de olha a partir do momento que tem uns pelos na checa já tá dá pra lamber é isso aí isso aí cai fora cachorro tá com cheiro de estragada essa desgraça aí já nem usa mais nem bater punhenta no bater véi cheiro de nada estragada véi a fazer mano a vergonha azul fudendo o galas e o bag e-mail e a tu cara desgraça e aí mano o cara me foda aqui velho tem três entrando duto três duto três duto três Porra, eu tava ali na espreita e os caras não me... Ele tava do lado do saco do lixo. Tava sentindo no lixo. O seu tal, seu ruim, burro. Chuparola. Olha lá, vão fuder ele. Dentro o bombe cachorro. Ô surdo. Não dê esse bombe animal. Aonde? Do outro bombe. Olha o cara, tá atrás da empilhadeira. Tá lá. Vai animal. Vai cachorra. O cara já vazou daí, mano. E o medo atacou. É o fake, é o fake, é o fake. Errou. Olha o cara vai fuder por detrás. Não, você sabe que vai morrer. Eu falei. Caiu até de bunda pro cara. Ai. Bobão. Fode cu. Não, cara. Você é louco. Ai meu cu. Irmão, coloca mais devagar. Esse bala vai doer. Eu acho que os caras. Por que me assistem? Assistem vídeo meu. C4. Olha o cara aqui, mano. Sorteu. Ai fudeu, cara. O cara não mora, véi. Dois pro lado de cima da B. A melhor desculpa. Por que assistem o vídeo do Bava? Ele tem patente de alta. Você faz vídeo? Que faz vídeo? Eita porra, fudeu. Tem um cara com um DHP pro lado da escada. Taos. Cadê? Um DHP. Meu Deus, Taos. O Taos tá com medo, velho. Tá com medo, véi. Tá em choque. Esse cara tá... Tem dois pilares. Não, outro cara. Olha que tomou um Kyota. Mais um Kyota. Tá tudo em direita, direita. Ai. Só cordeiro na fora. Opa, é o jogo de marco. Ele fez o mais difícil no outro. E no que era menos difícil, ele não fez. O que? Hã? Ele só grava CF e ganhou. Nada a ver. Tem nós perdendo da... Da coisas da... Da INTT de 8x1. Caralho. Mas você só montou porque era INTT. Pra poder ver a... É, é verdade. Naaaah. Pô, pare de criticar. Eu faria o mesmo, na moral. Ninguém posta vídeo perdendo, véi. É, mano. Tirando o Crazy. Puta bosta, mano. O cara tá aqui na porra do diabo aqui, véi. Tirando o Crazy. Tá na coisa. Tá na... Subindo as escadas pra... Olha o cara mocado no meio. O Galaxy ficou olhando o cara, véi. Ali no meio. Mocado. Até o Talos. Entrando na porta do Duto. O Talos tá cagado. Dentro do bombe. Não viu seu companheiro no lado esquerdo. Caralho. Tá cego pra caralho, velho. Olha o Duto, olha o Duto. Ei, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Toma no cu. Toma no cu. Toma no cu. Puta bosta, mano. Vamos fuder tudo aqui. Foda-se, foda-se. Eita porra. É assim que eu gosto. O dedo no cu e gritaria junto. Foda-se, 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 foda-se. Vai se, foda-se, 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 foda-se. Tá porra, mano. demonstrando o sistema na boca. Tá porra, mano. Mano, o cara lá voando, velho. Tá porra, velho. O cara tá com a perna pendurada no bagulho, velho. Tem construção, tem construção, tem construção. Olha o cara no meio, boa VTR C4 meia o diabo Avança ali VTR Coloca o cu na mão e vai Coloca o cu na mão e vai 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 Foda o cara mano Vai logo VTR, meu deus Tá porra, tá fazendo o que velho Ei tomou DC Tomou DC velho Olha o cara velho Fodeu Eu acho que ele ta dentro da B e vocês não viram C4 ta meio A onda C4 Mas ele é a morte de tudo beleza Hã? Acho que você nunca me faz Que? Pelo amor de deus que é chorada Pera ai que eu vou achar o B e vou te mostrar Que beleza Quem que é? Pera ai Oi Que que deu 7x7 na competitivo O cara matou o cara E não sabia onde ficava C4 Perdemos Parabéns Pode voltar lá Valeu Tocou com mano Foda Foda os cara aqui Pode matar Ah Não é B tanto A Eu só vou e lhe digo, hein. Quem? Mano, minha irmã fez 90 vezes pontos no Cartola, tio. Como assim? Que? Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, cunhado. Como é que tá? Que que é o cunhado? Fala, desgraça. Quem? Me mutaram, véi. Tá falando de quem, cara? Não, muta esse babo aí, cara. Vai tomar no teu cu, véi. Tá de sacanagem com a minha cara? Sacanagem é meu sobrenome. Olha o cara onde tá, mano. Que doente. E eu que fui mais doido que morri pra ele. Olha o que que são dos caras, véi. Ah, não. Certo. Nem fudendo, véi. Meu Deus do céu. E os caras no pino assim, mim? Você é muito gordo. Meio babo, meio babo, meio. Olha na frente, ó. Meu caralho, lá vai a tartaruga ninja. Ai, foda esse cu, porra. Oxi. O preto feio. Ai, tá com um de vida, um de vida. Ai, errei. Ai, meu Deus do céu. Pô, o cara tava com um de HP, mano. Sou um bote, véi. Vai tomar no... Tá bom. Já tô com quase ficando em pau duro, pai. Ai, não fala assim, véi. Não fala assim. Que tu tá longe. Tu tá longe, véi. Galo, que me desce a faca, cara. Quem que tem essa faca? Um pau no teu cu, seu vagabundo. Eu nem quero, mano. Eu quero. Trabalhar o desgraçado. Eu quero. Dá uma faca dessa. Tô achando que eu sou o sus agora pra ficar dando as coisas? Galax. Tá, porra, porra. Eu sou o sus. Entra lá, 20-0. Talos, entra lá, entra lá, Talos. Entra lá que eu entro atrás. Entra, entra, entra. Foda os caras, mano. Sai daqui. Não, 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 não. Olha o cara vai tomar um guiota. Tá na porta, tá na porta, tá na pau. Caralho, tipo, Galax, puta. Pariu. O que eu fiz, cara? Morreu. Eu vou tomar uma na cabeça aqui do Dutl, quer ver? Ô, eu saí daqui. Olha a inteligência do... Meu Deus. Boa, garoto. É o Chris, é o Chris, certeza. É o Chris. Ai. Pegando round assim. Meu, não é possível. Peraí, ficou jogando o modo comp, daí é isso. Silêncio. Bava. Não quero. Bava, bote na área. Vai morrendo antes de chegar na bomba. Ah! Falei. Que? Boca suja, mano. Ah, o outro é onde que tava, velho. Eu fiz bosta, velho. Tá bom, agora vamos jogar sério. Quem? Bom jogar sério, bora. Bora jogar sério. Bora jogar sério. Eu vou jogar sério quando o cara lá começar a jogar bem também, o Mr. Crow. Quem? O Mr. Crow, olha lá. Sai da negativação, começa a jogar sério também. Ah, nem vem. Ei, ué. A gente tá pedindo demais. Ah. Então desculpa pra quem... Ah, mano, não. Literamente, velho. Juro por Deus, mano. Eu entro, os caras me dão uma bala. O Galadjush igual retardado, que sai uma tifida da puta dele e mata os caras, velho. É, o Galadjush é cagado, velho. Cagado é meu pau. Ai, caguei nele ontem da noite, desculpa. Foi ontem eu. Desculpa aí, velho. É, opa, pegou o baus. Dombilha. Dentro o bome. Vai, tá até cá no mata, porra. Vai, planta logo. Eu tô tipo tolerância zero. Eu perdo o baus. Toma no cu. Vai, toma no cu. Eu tô vendo todos, estamos dando uma bala. É gravada, vem aqui, eu vou ficar. Ou uma rajada. Tá embaixo na escada. Matei um. Caralho, boracha. Tinha todos... Tinha todo mundo aí, velho. Pura. Você pegou minha parafusadeira ou... Summongou? É bala essa parafusadeira. Parece que tá... Tancando prego nos caras, velho. Vai, 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 vai. Vai, B. Como meus caras bem louco, ó. Bem louco. Bem louco, tá. Sem camisinho, sem nada. Vai, vai, vai. Coloca só o lubrificante e vai. Dá uma cuspida. Deixa eu cuspir na mão aqui e bora. Vai, 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 vai. Sem... Sem granada, velho. Entra, entra, entra. Entra, entra. Agora eu não cago, agora eu não cago. Tá, porra. Fuderam os caras aqui sem camisinha, velho. O cara tá posto aqui já. Tá aqui, tá aqui. Vou dar uma panz, cara. Olha a bala que eu vou dar, ó. Tô duto aqui, Pia. Tá no duto aqui, Pia. A azar de vocês, seus diabos. Tá no duto aqui, Pia. Para, Viter. Não, tá não. Tá aqui, velho. Tão bom que roda. Sai daí, desgraça. Vou matar, Viter. Grita mais alto, velho. Aí embaixo eu não te escuto, desgraça. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Arromba mais que o cu daí, Viter. Bora, bora. Não tem como. Bora, sem cuspir. Tem um caminhão aí pra entrar? Liga o caminhão. Liga o caminhão e vai. Pegar a metralhadora. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, velho. Cachorro lindo do caralho. Eu tô atrás do deserto. Vamos cobrir aqui, alguém? Obrigado. Tchau, tal. Tchau. Caralho. Mano, só eu que tomou. Mano, eu tomei no cu aqui, bonito, velho. Não, eu também entro, relaxa. Tá entrando. Entrou porta, entrou porta, Viter. O que, velho? Subiu, 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 subiu. Dois, dois. Ah, porra. Atrás, atrás, atrás. Não, esmoca seu animal, meu. Tá os dois costas. Tequei, tequei, tequei. Não morre, que o bafo tá tendo certo de HP, velho. Filha da puta, para de papar meu kill. Você ia morrer. Porcudinho, eu pensava que o cara tava aqui, mano. Eu. Mano, eu pensava que o cara tinha avançado ali, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai, vai, vai. Vem, vem aqui. Oh, ia ser a jogada mais pica que vocês iam ver, velho. Ah, não. Meus olhos humanos não permitem isso. Vai, vai, vai. Baba, faz o que é tudo bom pegar produto, na moral. Vai, 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 vai. Quase essa voz aí até com o Z, mano. Errado, errado. Só avança, só avança. Ruxa, ruxa, Baba. Avança. Avança, avança nos caras. Vai. Olha o cara, tá aqui dentro, lá no meio ele tá. Ai, fodeu. Tem costa, tem costa, tem costa, tem costa, tem costa, tem costa. Ei, tomou. Vai, Vitzera. Vai, TTR. Tem duto, tem duto, tem duto. É teu. VTR, o que, caralho? É VTR. VTR, vai, vai, vai. Fode o cara, mano. Vai, GTR. Olha lá o cara. Fodeu, bem feito. Perdeu o kill, vixi. Não, mano. Não dá cara. Sniper. Sniper, dá. PT, PT, PT. Não, não, PT. Vai na faca. Bem feito. Vai na faca, vai na faca. PT, 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 PT. Bota no PT, porra. Não, não, arma não. Fica a TV, porra. Eu não to pego a TV, PT, PT. Bota três então, corno. Ih, o louco. Olha, tá gravando o show, meu Deus, cara. Você não tá gravando, né? Tô gravando, né? Vai pro YouTube isso aqui, véi. Agora fica a pergunta. Quem tem mais problema? Valeu, falou. Beijo na bunda. Fui, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.